Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? A gente já fez vídeo falando sobre valores assustam A gente já fez live de manhã um pouquinho mais cedo que esse vídeo Então agora a gente vai falar um pouquinho do que foi falado na live Mas mais desenvolvido, né? Vocês sabem como acaba sendo o esquema dos vídeos Então o que eu quero trazer pra vocês é o seguinte O que o Atlético precisa buscar no mercado? Eu não tô falando de lateral direito, eu não tô falando de meio campista A questão é que não são nomes, não são posições É uma questão mais conceitual pra uma discussão, assim Porque eu quero começar esse vídeo falando que o mercado que o Atlético fez de 2017 pra 2018 é um mercado O mercado que o Atlético fez de 2018 pra 2019 é outro mercado 2019 pra 2020 é outro mercado E 2021 é um mercado completamente diferente porque a gente entra na aba de algo que a gente bate muito na tecla aqui Mas bate muito na tecla mesmo, que se chama, sabe o quê? Contextos Absolutamente se chama Contextos Um contexto de um mercado, diferente de um contexto de outro mercado Eu vou usar de comparação o mercado recente do Atlético, que foi na última mudança de temporada Enfim, vou falar de 2020 inteiro Porque o Atlético perde 16 jogadores Se eu não me engano, é um número que todo mundo fala por aí Confesso que eu não fui conferir antes de gravar esse vídeo Mas perde uma galera É um Atlético que perde suas principais referências É um Atlético que consegue manter alguns jogadores Mas precisa completar o time ali Ver o mercado Ver o Atlético de uma maneira completamente diferente Sabe? A maneira que se vê o mercado Pelo Atlético E a maneira que se vê o mercado pelos outros clubes Mudou O Atlético não é mais o clube que o Corinthians vai querer mandar um jogador Pra se desenvolver E que o Grêmio vai querer mandar um jogador pra se desenvolver Como fizeram com o Pedro Henrique Camacho Madson O Tony Anderson Sabe? Então O Atlético começa a ser visto como concorrente Mas isso É graças ao desempenho esportivo Isso é graças Ao resultado que o Atlético consegue Dentro de campo Sabe? Então o que eu quero trazer aqui É o seguinte Você precisa entender mais ou menos o que mudou A partir desse momento Que o Atlético tem N dificuldades no mercado Eu acho que nem todas essas dificuldades Devem ser usadas como desculpa Pro mercado fraco Que o Atlético fez na última temporada Sabe? Nem todas Devem ser usadas como desculpa É... A gente consegue consolidar um time ao longo da temporada A gente consegue consolidar um time Alguns jogadores que chegaram Demoram um pouquinho pra dar uma resposta Mas acabam dando uma resposta Carlos Eduardo dá uma resposta Renato Kaiser dá uma resposta Mas quem? Pedro Henrique dá uma resposta Richard dá uma resposta Karenzinho dá uma resposta O Abner começa a jogar bola Então você tem ali jogadores Que foram contratados Num curto prazo Que começam a assumir papéis muito importantes Papéis que estavam vazios Depois daquelas várias saídas E você tem um Atlético No começo de 2021 Um time Um time com uma cara Um time com uma escalação base Um time Que sabe mais ou menos O que deve fazer Um time que tem uma mudança de treinador Mas era um treinador Que tava No processo de recuperação No processo de consolidação Dessa equipe Então Você tem algo Pra se apoiar Você tem uma base A gente sempre fala Do sustento do processo Né? Esse time hoje é sustentado Por diferentes maneiras de jogo Por uma evolução de desempenho Sabe? Então Baseado nisso O que eu quero trazer aqui É A gente precisa ter uma visão Diferente pra cada mercado Óbvio que existe Uma visão ampla E eu acho que a visão ampla É de um mercado complicado Pro Atlético É um mercado difícil Ainda mais pela política financeira Que o clube Luta pra manter Então não ache Que é qualquer coisa Fazer o que o Atlético Vem tentando fazer Muito pelo contrário É difícil É complicado mesmo Sabe? Tentar manter os salários em dia Não ceder As Atrações Que pagar 200, 300, 400 mil Um jogador traz Cara Se o Petralha fosse Um cara Não vou falar desonesto Mas um cara emocionado Ele pagaria 500 mil Com facilidade Pra 3 jogadores Ia deixar a torcida Super feliz Poderia até ganhar mais títulos Ter resultados Esportivos melhores Mas ele sabe Que essa conta não fecha Ele sabe Que essa conta não fecha Então Mesmo mudando De patamar Esportivamente Mesmo Lucrando Como nunca lucrou Na vida Como nenhum clube Fora do leixo Lucrou na vida Sabe? O Atlético Começa a ter Algumas situações De entrave Como essas situações De empréstimo Os clubes Querendo elevar O valor Mas falando em 2021 Respondendo em 2021 Depois dessa contextualizada Que a gente deu aqui Cara Eu acho que em 2021 Sabendo Da maneira que o Atlético Sabe Limitações Sabendo da maneira Que o Atlético Sabe Das deficiências Sabendo da maneira Que o Atlético Sabe Das lacunas Que existem hoje Nesse elenco Cara O que deve ser feito Antes de qualquer coisa Antes de qualquer sonho Com o Fernandinho Com o Bruno Henrique Com o Luan Enfim Que foram os nomes Mais citados aí Nessa busca pelo mercado Ademir Babi Antes desses nomes Preencher essas lacunas O Atlético É um elenco Numeroso Eu acho que dá Para tranquilamente A gente bolar Três times Razoavelmente Fortes Com os jogadores Que estão Nos aspirantes Sendo o principal Mas existem Lacunas Assim De características E de função E posição Sabe Quando se falou No Babi Muita gente se perguntou Cara Por que trazer O Matheus Babi O Atlético tem O Renato Kaiser O Atlético tem O Lingote O Atlético tem O Psólio Fui tentar entender A situação O que era No final das contas O Atlético Quer um cara diário O Atlético Quer um cara Para o chuveirinho Quantas vezes O Atlético Pegou um time fechado E não tinha uma alternativa De afundar a última linha O Atlético Claramente Precisa de um lateral direito Depois da saída Do Jonathan O Atlético Precisa de mais gente De velocidade Para os lados do campo Ah Tiago Mas se o Jajá E o Reinaldo Cara eu sou super A favor de utilizar os jogos Quem acompanha o canal Sabe que teve até quadro Aqui De ferna apiazada Sabe Existiu até quadro Aqui Mas o que eu quero falar É o seguinte O que eu quero falar É o seguinte O que garante Que a gente vai Conseguir utilizar Os esperantes Temporada passada A gente usou Pouco o Pedrinho Pedrinho que foi Um destaque absoluto A gente usou Mais o Christian Acho que o Christian Foi uma boa revelação Mas de resto O Denner Foi emprestado O Léo Gomes Foi emprestado Foi utilizado um pouquinho Também Mas foi emprestado Aí de frente O Reinaldo Foi o jogador Que chegou a ser utilizado Mas o Mingote Jogou bem pouco Então o Atlético Conseguiu tirar pouco Dos aspirantes Na última temporada Quem garante Que não vai ser a mesma coisa? Eu acho que existe Essa preocupação Eu acho que é uma preocupação Correta Então preencher Essas lacunas Precisa ser o primeiro caminho Antes de pensar Em grandes nomes E quais são essas lacunas? Lateral direito Talvez até dois laterais direitos Até dois laterais direitos Eu considero Um número ok Seis jogadores Para as laterais Três para a esquerda Três para a direita A gente tem três na esquerda E um na direita Então a lateral direita Precisa ser Muito bem observada Muito bem mesmo Azaga Eu acho que está tranquilo Jogadores de meio campo Eu acho que o Atlético Precisa buscar jogadores Que tenham mais aptidão E características De permanecer com a bola Denner Matheus Cauã São três jogadores Que proporcionam isso Mas estão no time de aspirantes Eu traria pelo menos Mais um Sabe? Traria pelo menos Mais um jogador Quem seria esse jogador? Não sei Gosto muito do Gustavo Buchecha Do Juventude Eu gosto muito mesmo Sabe? Acho que é uma situação rara Não é qualquer time Que tem Esse jogador Para dar o ritmo Num momento importante Acho que o Atlético Pode utilizar as peças Que tem ali Mas acho que é legal E no mercado Preencher essa lacuna Outro jogador De velocidade Em vários momentos A gente não tinha Uma alternativa A não ser os jovens Para o Carlos Eduardo E o Ademir Preenche perfeitamente Essa lacuna Jogador que participa Do jogo Que tem intensidade Que tem Muita mobilidade Tem influência Nas decisões ofensivas Do time do América Então é um jogador Que tranquilamente Iria ali Eu acho que a gente Precisa de mais um armador Um articulador Muito ainda Pela possibilidade De perder o Nicão Tem o Jadson Tem o Denner Tem o Matheus Que podem jogar Mais a frente Mas acho que um cara Mais cerebral ali Seria muito interessante Ainda mais que o Fernando Canezinho Vem jogando pelo lado A gente já falou aqui Da situação Do atacante de área Do Babinho Um cara De mais jogo aéreo Mas pensaria Em bater dor de falta Bola parada O Atlético Pode explorar melhor A bola parada O Atlético Pode chutar mais de longe O Atlético Pode ter mais presença Ofensiva Com um número legal De atacantes A gente vai fazer Inclusive vídeo Vai ser nos próximos dias Sobre a concorrência Na camisa 9 Então É o que eu falo Cara Quer trazer um Fernandinho Do caralho De foda Mas primeiro Cuida da lateral Porque se esse time Não tivesse tantas lacunas O Atlético Estaria na Libertadores Então vamos Vamos preenchendo A situação aos poucos Primeiro vamos chegar Numa situação confortável Ao ponto de olhar O elenco E falar É É um elenco 100% equilibrado E 100% equilibrado Não significa Jogadores de alto nível Em todas as posições Significa o mínimo Ter jogadores Para todas as posições E todas as funções Algo que o Atlético Não tem Beleza pessoal Tamo junto a nós Tchau 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 O que é isso?